Não, 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 solta a porra do beat aí, mano. Chegou um dado momento que a gente precisa fazer freestyle. Colta o beat aí. Coloca o beat aí, cara, vai fazer freestyle. Estilo Norte, eu e Mackzinho. Demorou, bota o beat aí. Vai! Dupla de peso. Solta o Detroit. Eu nunca rimei no Detroit. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu nem entendo como faz. Não entende? Não. Vai aprender agora. Não entendo, nunca fiz. Mike Zinca comigo. Você fez, Cate. Algum momento no estúdio do Chioque, você botou um Detroit lá e você ficou dando a treinadinha. O Voviz tem um Detroit. Ele é Zica. O Voviz tem um Detroit. Aí, papo reto. Deveria tocar aqui. Mano, o Voviz tem um som Detroit, mano. Libera aí pra lá os Detroit, mano. Você tem noção disso? Tenho noção. Ele tem mesmo, um som Detroit, mano. Manda pro Colosso, mano. Não. E o beat é foda, tá? É muito bom, filho. E o beat é foda. E a música também, hein, viado? As barras chaves. E é vivência. Da hora que é vivência, mano. Eu sou o Voviz. Produtor do Cante. Você já viu? Já, já, já. Traz aí o Detroit. Eu sou o Voviz. Deixa eu ver. Manda pros caras. Nós sabe, caralho. Nós sabe o que você é o Voviz. Eu não sei. Não sei o quê? Eu sou o Voviz. Como não sabe, cara? É óbvio que sabe, pô. Nossa, eu tinha esquecido o Voviz. Calma, Luizade. Calma aí. Fetutini. Nossa, eu achei o botão aqui, hein? Olha. Tá, né? Ele é o Ragnar. Manda pra mim. Tá aí. Eita, filha. Eita, filha. Eita, filha. Não, é o beat. Você quer abrir style. Vai, conversa aí, conversa aí. Vamos. Filho. É estilo North. Estilo North, velho. Vai, vai. Se eu rimo um verso, se eu rimo um verso, eu faço a bola. Vai. Eita. Olha esses caras. Eles estão de regatinho. Olha esses caras. Olha esses caras. Não vem pesar na minha, nego, você vai apanhar. Não vem pesar na minha, porque vocês vão apanhar. Não, 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 não. Vocês vão apanhar. Antes de Oclean. E agora eles dão pra mim. É o Oclean que ele roubou de mim. É o Oclean que ele roubou de você. Vai se fuder. Vai se fuder. Brabo, brabo. Um branco e um preto estão iguais. Seja esses caras de canto, igual o Entulho. Eu peguei o óculos de um Playboy Diego. Aham. Ele não sabe fazer barulho. Acha que esse cara já é o Entulho. Claro que já é o Entulho. Ele é o Entulho. Faça o flow igual o Golo, Júlio. Ele fuma um negócio na Júlio. Pau, pau, pau. Na Júlio. Não preste esse bagulho. Aham. Assim que eu faço não é R.A.P. Esses caras aí já vão se fuder. Cadê o J.P.? Chama ele que ele é bem melhor do que você. Aham. Vou na Batalha da Norte. Esses caras aí só. Usa seu suporte. Ah. Tá tranquilo, mando bem. Satisfação essa dupla J.P. e Eminem. Vamos que vamos fazer isso aqui acontecer. Tá ligado? Que bagulho é louco. Vocês vão se fuder. É Aldeia Cash. Eu tô chaparando de uísque. Clica, clica. Eu quero te perguntar. Cadê a Levinsky? Cadê? Ela tá por aí. Osasco, Itapvi. Osasco, Itapvi. Ele pergunta da Levinsky. E eu não tô de Lacoste. Sei que cê sentou no poste. Uuuuh. E não é deboche? Pô, 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 pô. Mikezinho, cadê o Orochi? Fala pra mim, cadê o Orochi? Esse cara aí tá de D.O. Esse cara tá de D.A. Você usa o bumbum? Bênus vai te mamar. Não adianta, mano. Sabe que o brilho emana. Você se tipo de flow aqui toda semana. Que a pessoa te manda. Você é otariana. Se você falar merda, vai chupar minha ba. Ah. Ba o quê? Ba. É a dobra que eu mato você. Uh. Sem maldade. Aê, Vin Diesel. Na atividade. Hoje. Hoje você vai tomar. Calma, seis e maram. Trinta segundos, sipá. Sipá. É o quê? É formato nacional, cala a boca, seu boçal. Eu que tô no instrumental. No instrumental, juro que eu não sabia. Não sabia. O Kant lançou o calvão de cria. Cadê, cadê? Faz favor, Alva não mandou umas rimas e virou apresentador. É. Mas não é melhor que o Bob. Nunca, nunca. Só é melhor que o Bob fazendo blowjob. O bom. Fazendo blowjob. É, comer sua bunda, você pergunta se pode. É. Isso foi um caco. Rima é astuta. Um perguntar se pode e o outro nem pergunta. Bagulho. Ah, você tá tirando cabelo branco e vermelho? Tô te matando. É aí. Que cara, otário. O verso dele é hilário. Fala pra esse cara que eu pago o seu salário. Pra mim seu rap é precário. Sabe como que eu chego meu money precário? O JP que te ensinou a fazer rima? Você não tem a disciplina como pode? E o Barreto passa em cima do seu bigode? Flow mais Detroit. O Dereck chegou já é melhor que C. Isso não me convence? Até o peixe na estudante se é melhor que C. Ah. Isso aí foi Detroit mesmo. Isso aí foi Detroit mesmo. Chega, chega, chega. A minha participação será aqui. Flow não pareceu, azinho. Eu não aguento mais, obrigado. Obrigado. Próximo. O Pradão foi embora, né? O JP, o JP, o JP. O Pradão. Tireu. Vamos. É o que, mano? Tira o três vezes. Parça, você sabe o seu destino, né? Você quer carregar um novo anel nesse seu dedo aí? Eu sei que você quer ser campeão. Sei que é um sonho que você carrega no seu peito. Então, preste bem atenção em todos os anos anteriores até aqui. Você sabe bem como vai acabar essa competição. Tá nas suas mãos. Você escolhe. Quer tá no trio campeão ou quer tá no trio que enfrenta os campeões. Eita porra. Eita. Eita porra. Eu tô lendo aqui só uma mensagem que o Prado mandou te passar, tá? Caralho. Qual foi o trio que ele falou que já chamaram ele? Todos os trios. Caralho, o JP é o cara mais disputado da batalha de trio, mano. É... Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí